o derrubar um troxa finalizei o troxa derrubei mais um troxa finalizei o troxa olha isso tenta vai vai eu hahaha é só fé insurgência suprema sobrevive pro seu time poder imobilizar termine alvos pra trazer eles mais rápido vá de lado, vá com um ponto de aterretagem pro seu esquadrão vamo entrar nessa pra ganhar agora agora é pra ganhar, é pra ganhar é pra ganhar como é que é mary? tem um monte muita gente pô valeu mano, vocês são um anjo sabia? tá doido eu também caralho cara tá de sniper mano cara tá de sniper mano tá na porta, eu tô contigo ataque aéreo de precisão inimigo, cuidado pelo que eu vi é dois ali ai carai pensei que vocês iam me abandonar vocês zoeira, agora eu achei mano, fiquei até triste amigo pô você tá morrendo, ela vai morrer junto pô é isso mano, é isso, falou bonito mano, parece que essa partida aqui vai dar bom hein vou até gravar aqui eu já tô com a minha 12, dá pra brincar pode parar que eu já tô gravando tudo isso que tava já tu grava tipo eu gravo todas pô eu gravo todas pô não gravo? estação de cumbra aliada chegando é mó cunho sem parar essa 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 que nós ganha emojis daqui a pouco é nada pô, eu não faço vídeo de gameplay assim, eu não faço muita coisa não só tem um lá em cima da caixada estação de cumbra mobilizável disponível carai tiro não vai lá vei a gente tem uma melhoria de campo ativo aqui atrás, aqui atrás você você foi maldade você foi maldade derrubar um trouxa finalizei um trouxa derrubar mais um trouxa olha isso olha isso olha isso mano eu tenho que acostumar a olhar pro mapa viado beleza mano eu nem olho pro mapa o barulho do negócio já me assusta mais um ataque mais um ataque tem um inimigo descendo na área olho no céu tá aquele é a snipada nos caras coisa linda o mil que te matou matou aqui agora que bala estranha agora cheguei os dois tirei placa só vai o 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 tem um inimigo descendo na área olho no céu estação de compra aliada mobilizada compra um loadout estação de compra inimiga mobilizada ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura caiu um aqui atrás olhe 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 a o 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